É isso aí galera, com vocês aí David Tavares, hoje eu tô fazendo aí mais um vídeo de Airsoft Fui jogar esse final de semana, fazia tempo que eu não trazia um Airsoft pro canal, acho que um mês aí Não deu pra andar indo pros jogos, porque muita chuva, também final de ano é complicado O pessoal dá uma parada aí de fazer jogo Mas aí eu fiquei sabendo desse aí que teve, na cidade de Piracicaba aí Realizado aí pelo Oira Games Vou deixar na descrição do vídeo aí, pra quem quiser conhecer a página deles aí no Facebook E foi uma missão bem bacana Ela consistia no ataque ao Ninho da Águia, que no caso era uma mansão que Hitler tinha E ela foi realmente, na época da Segunda Guerra, ela foi atacada aí E a gente tentou reproduzir ela aí, por mais que a gente não tivesse uma mansão Mas a gente tinha ali no campo alguns artefatos, algumas coisas aí que vocês vão acompanhar aí E aí o desfecho do jogo aí, o objetivo era capturá-la E aí como vocês estão vendo Eu dei a volta nesse morro, onde ficavam esses artefatos E consegui encontrar com o meu time, que tava subindo por outro lado E aí a gente conseguiu progredir junto aí Eu cortei algumas partes menos interessantes No caso, até chegar nesse pedaço aí, que demorou bem Mas aí vocês vão acompanhando aí Tá vendo que a mata nesse pedaço aí era bem fechado Então eu tive que tomar um pouco de cuidado aí Pra não chamar atenção, não ser avistado Lembrando aí que se você estiver gostando do vídeo aí Aproveita aí, senta o dedo no like, dá uma força no canal E se você que não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha Com quem gosta aí, alguma pessoa que você sabe que curte o esporte aí E mostra pra ele aí, vamos dar uma força no canal E aí Ah, que merda Correu, 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 correu Correu, 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 correu Tem um agora Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, tem um embaixo em cima Meu favor Tem um ainda no meio do bato grosso, Matheus Tem dois, tem dois, tem dois Morreu Morreu Não sei, um desceu Outro morreu Quia P, Martins Martins, Quia P? Quia P, Martins Estou aqui em cima, bem nessa mata fechada aqui Tem mais quatro aqui do time comigo Já caiu três aqui Levou alguém por aí ou não? Já morreu três Fala pra ele contar lá na base quantos tem lá Sabe quantos do time inimigo morreu já? Ele tá na base, fala pra ele contar lá Você tá na base aí, quantos já morreu já? Tem mais dois aqui, Caginho Tem dois mortos Beleza então Viu, não dá pra saber, cara Ele matou um lá também Aqui morreu três, né? Viu, quatro Não sei, vamos rodando aí Tá rodando aí É isso aí galera Eu espero aí vocês puderam acompanhar A primeira parte da missão e da tomada do Ninho da Águia aí Ataque ao Ninho da Águia Como eu expliquei aí a mansão do Hitler No episódio aí que o fato que ocorreu aí na segunda guerra mundial E vocês viram aí que a gente conseguiu tomar lá o monte lá Onde simbolizava aí a mansão e os artefatos aí matando todo mundo Essa segunda parte aí que a gente tinha que recuperar um outro artefato Porém uma outra parte do campo Uma parte mais baixa aí Como vocês podem ver Tem um riacho aí Um riozinho Eu vou abrir, eu vou bem pra lá E eu e o colega aí A gente foi tentando ir pelo lado mais periférico aí do mapa Pra tentar novamente flanquear aí Que é, ficava menos no meio do fogo cruzado aí Só que conseguiram avistar a gente dessa vez Foi mais difícil aí do que a missão anterior Mas vocês vão acompanhar aí Teve um trave aí de batalha bacana aí Lembrando aí pra você que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Clica no joinha lá pra dar uma força No like lá pra ajudar a gente Compartilha aí com quem O pessoal que vocês conhecem aí nas redes sociais Vamos dar uma força aí no canal Beleza? Acompanhando aí o desfecho aí Dessa segunda parte da missão Obrigado por ter assistido aí E um abraço Martins Aqui tem um Na barranca do rio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.